Isso é uma obra de ficção E aí, Jão? Tá ligado? Já vai ficar no par Juninho e Jereque, vinhado da colar Te viram bravo, já querem assaltar Moleque burro, vou falar para você Orelha de jumento, parece um ET Sua irmãzinha, se chama Jerebinha Destrói o prédio com sua cabecinha Eles estão os irmãos Jere, eles eu comando De motobike, eles fazem contrabando E essas bikes são todas bem cromadas A rua estrela e toda lightiada Aí, aí, falei para você Você está sobre os irmãos Jere Aí, aí, falei para você Você está sobre os irmãos Jere Você está sobre os irmãos Jere Você está sobre os irmãos Jere